Copel Colchões, mais de 60 lojas, então perto da sua casa tem uma Copel, é só você ligar e você vai encontrar toda a qualidade, certo? Certo. Você vai dormir muito melhor. Colchões, olha, tem nacional, tem importado também. Importado, medidas todas. King size. King size, todas as medidas, modelos, padrões. Você encontra também poltronas, aquelas poltronas reclináveis pro papai. Tem também sofá cama, tem vários modelos, né, Mônica? Graveseiros, pra você dormir bem e tentar acordar no dia seguinte, né? Não perder a hora, ó. Um exemplo de um colchão que é muito procurado, que é maravilhoso, esse aqui. Esse é o colchão de mola silver, da Sovistar. A medida que nós estamos anunciando é de 1,38 por 1,88, casal. Ok. Ele tem um pillow top pra dar o maior conforto, seis parcelas de 121 reais. E leva um senhor colchão, que é solteiro, ó. Tem esse aqui, esse é o Pró Saúde? Esse é o Pró Saúde, tamanho de solteiro, 78 por 1,88, densidade 28, selado. E ele tem um revestimento anti-ácaro e anti-alérgico. Muito bem, esse é um anti-alérgico por quanto? Seis parcelas de 22 reais. Na Coppel você encontra de tudo, ó. Várias medidas, vários tamanhos pra você colocar aí naquela cama especial que você tem. Se quiser, já leva a cama aqui também, que tem alguns modelos. Ó, essa poltrona, por exemplo, é uma poltrona reclinável? Da Herbal, que é um fornecedor nacional. O tecido você pode escolher, seis parcelas de 59. Agora, você quer levar a poltrona, já leva também o sofá, faz o conjunto que esse também é da Herbal, né? Pode escolher o tecido? Nós estamos dando o preço desse tecido, tá? Mas aqui tem uma cartela de tecidos ou você pode trazer o seu próprio tecido. O caso desse sofá-cama, quanto você vai fazer, Mônica? Seis parcelas de 146. E tem um plantão pra você especial de segunda a sexta das nove às 21, sábado até às 20 horas, domingo até às 18. Tem na Avenida Ibirapuera, 3.312 e na Avenida Pacaembu, 1.173. Pra saber a mais perto de você, é só ligar... 0800 13 24 33. Você compra por telefone, é fácil, é rápido e é simples. Coppel.